Acabe de vez com aquelas mosquinhas que tem na fruteira. É simples. Eu usei uma embalagem de detergente, depois que eu lavei, tirei aquele cheiro sintético e coloquei uma isca. O que foi a isca? Dessa vez eu usei laranja, porque eu tinha banana e as mosquinhas estavam atacando. Olha, como elas são bobinhas, exceto uma que outra que consegue escapar, elas ficam ali na beiradinha em cima, ó. E vão acabar morrendo, porque não tem condições. Mais que um dia, dois, elas não ficam ali. Também no último caso, bota uma água quente, cloro, sei lá, faz qualquer coisa para se livrar. Então, tem um pedacinho de laranja com o suco. E depois eu botei um pouquinho mais de água. Olha a quantidade! Foi bem pouquinho o tempo que eu coloquei. Aí eu recolhi as bananas e deixei só essa aí. E elas ficaram todas animadas para ir se afogar, né? Porque foi o que aconteceu. Uma quantidade muito grande que eu me livrei. Porque elas estão todas ali com a barriguinha branca, ó. Pronta para botar um monte de ovinho. Ah! Aí tem dois vídeos que eu estou colocando, porque ficaram muito legais. Aqui, eu cortei então. E fiz para aquela varejeira insuportável. Que é quando a gente pega carne para bife, churrasco, ou seja o que for. E elas atacam. Mas atacam mesmo. E o outro é uma máquina que eu comprei em uma loja de R$ 1,99. Puxa vida, presta atenção, vale a pena. Ela é bem legal. Claro que a gente não pode ficar comendo com isso tão gordurosa toda hora. Mas fica muito legal. Se encontrar, baratinho, vale a pena pegar, hein? A máquina é muito boa.